Sobre o uso de florais em pediatria, é muito comum esse pedido por parte dos pais para situações diversas, sono agitado, criança ansiosa, mas escute só, medicações não substituem processos. Esse gera um mal da medicina moderna, adulta, de a gente usar medicações para substituir os processos, por exemplo, eu tenho que fazer uma dieta e daí eu quero um medicamento para não ter fome, eu preciso prestar atenção numa prova, eu quero um medicamento para focar, e tem se trazido isso muito para a pediatria, usando medicações para substituir processos naturais, fisiológicos, como a cólica do recém-nascido, o refluxo normal, a agitação, a questão de botar os limites nas crianças, e essa ideia do floral, de produtos fitoterápicos naturais, que seriam mais saudáveis, sem efeitos colaterais ou sem receita, isso acaba seduzindo muito os pais, e a gente precisa tomar muito cuidado a esse respeito, gente. Não é porque um produto tenha base natural que ele tenha efeitos comprovados, cientificamente, e também não é porque ele seja natural que ele não tenha efeito terapêutico, então a gente sempre deve fazer isso de forma individualizada. E por fim, tanto para crianças quanto para adultos, algumas situações de ansiedade podem exigir medicação, mas nunca isolada. Então, o processo do aprendizado de lidar com a ansiedade é mais importante que o uso da medicação.